Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Dom Verzilo afirma que a gente entrega documento sobre o processo no Ministério do Ensino Superior russo, no bobo em que a gente tem resposta do ministério, quando a requisito será atolou que a Universidade do Ministério. O arcebispo Atoli Hirakneha foi entregue documento caderno no padrão licenciamento do Ministério do Ensino Superior de Ciência e Cultura, sexta semana. O arcebispo Atoli Hirakneha foi entregue documento do padrão licenciamento do Instituto Russo da Universidade Católica Timorãs. O arcebispo Atoli Hirakneha foi emitida pela Uctete. As universidades até hoje observam no marco do�� Lineju. em uma forma equipada para o estudo de viabilidade. O D. Alberto Ricardo, eu não estou a construir uma infraestrutura ruma. Depois, eu consegui fazer uma infraestrutura ruma. E eu estou a fazer um esforço para o Brasil. Eu estou a fazer uma coragem para o Brasil. Mas depois de 5 a 6 anos, nós estamos a fazer uma coragem para a realização. Conteúdo de documentos, eu estou a fazer um caderno padrão para a licenciatura. Para a licenciatura. É o processo quase que eu estou a fazer uma coragem para o Brasil. Eu estou a fazer um processo de preparação. Eu estou a fazer um processo de preparação para o documento. Então, quando eu estou a fazer um documento, nós vamos estudar e preparar. Durante a equipe, eu estou a fazer um trabalho para a licenciatura. Mas durante o primeiro momento, eu estou a fazer um documento. Diretora Geral do Ministério do Ensino Superior de Ciência e Cultura, Maria Filomena Lai Guterres Sateten, Criteria Bedeceze e Universidade de Mactenkiu Prens e Criteria Hanesan, Recursos Humanos, Infraestrutura, Capacidade Financeira no Terreno Universidade de Tengkeluan. Então eu me coordeno e me entrega o caderno padrão de licenciamento para o Naisirana Baharê, não completa, não houve um momento oportuno para o Timor-Leste e o Rio Grande do Superior, sim o documento de sua futura Universidade Católica Timorense. Ter plano, a Universidade Católica Timorense se bloqueou em outubro de Nangné. A Universidade da Féria integra a Fundação São Paulo de César Nian. Felicitas vozes, Jaime dos Santos, Zé Amém.